Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que prisão preventiva não pode ser determinada para aprofundar investigações Os ministros da sexta turma do STJ concederam liberdade a um homem cuja prisão preventiva foi fundamentada na necessidade de aprofundamento das investigações sobre o possível envolvimento dele com o tráfico de drogas O colegiado acompanhou a relatora, ministra Laurita Vaz, para quem a prisão para averiguações é ilegal O acusado foi preso em flagrante em julho na posse de cocaína, maconha, duas balanças de precisão e um simulacro de pistola No dia seguinte, o juízo de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva argumentando que a medida era necessária para que se pudesse apurar o grau de envolvimento do investigado com o comércio de drogas em razão de denúncia recebida pela polícia O Ames Corpus foi impetrado no STJ contra a decisão negativa de eliminar na instância anterior A relatora, ministra Laurita Vaz, destacou, entre outras coisas, que a decretação da prisão preventiva foi baseada em motivação genérica pois não foram apontados elementos concretos, extraídos dos autos que justificassem a necessidade da custódia Laurita Vaz lembrou que, para a jurisprudência do STJ, fundamentos vagos que poderiam ser aproveitados em qualquer outro processo não são válidos para justificar a decretação de prisão preventiva Ao determinar a soltura do investigado com a advertência de que ele deverá permanecer na comarca e atender as convocações da justiça a ministra destacou que o juízo de primeiro grau poderá aplicar medidas cautelares menos rígidas desde que fundamentadas e que a prisão processual poderá ser novamente decretada em caso de descumprimento ou da superveniência de fatos novos Legenda Adriana Zanotto